Música Olá, seja bem-vindo a STP TV. Já dizia Simone de Beauvoir que não nascemos mulheres, tornamos-nos mulheres. Hoje homenageamos todas aquelas que um pouco por todo o mundo marcam a diferença em tudo o que fazem, seja no trabalho, seja na família. As minhas convidadas são mulheres de carreira, empreendedoras e verdadeiros exemplos. Comigo tenho Filomena Jassi, a cantora Ana Firmino e Inês Colceiro, que está a desenvolver um projeto muito interessante que envolve São Tomé e Príncipe. Já vamos falar sobre o tema de hoje. Para já vejo uma reportagem STP TV. O Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março, tem como origem as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e de trabalho, e também contra a entrada da Rússia Czarista na Primeira Guerra Mundial. Essas manifestações marcaram o início da Revolução de 1917. Entretanto, a ideia de celebrar um Dia da Mulher já havia surgido desde os primeiros anos do século XX, nos Estados Unidos e também na Europa, no contexto das lutas de mulheres por melhores condições de vida e trabalho, bem como pelo direito de voto. Hoje em dia, muitas são as mulheres que desempenham várias tarefas. São empreendedoras, mulheres de negócio e também mulheres de família. É elas que dedicamos o programa de hoje. Olá a todas, sejam bem-vindas a STP TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Comece com a Filomena, podes apresentar um pouco para conhecermos quem é a Filomena. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. O meu nome é Filomena e faço parte de uma organização que se chama Mosqueba. A Mosqueba pretende ser um movimento de mulheres que iniciou aqui na diáspora, mas que também tem as suas ações na Guiné-Bissau. E aqui, o que todas nós tentamos alcançar é uma maior justiça para as mulheres. Mas acima de tudo, que sejam as mulheres a liderar este acesso à justiça. E de onde é que surgiu essa vontade de trabalhar em prol das mulheres? Esta vontade surgiu de alguma forma, pelo exemplo que eu tenho da minha mãe, obviamente, não é? Mas também muito de uma reflexão que eu fui construindo através de uma formação que eu fiz sobre lideranças africanas. E foi a partir daí que eu percebi que também tinha que dar o meu contributo ao mundo. E que o meu contributo ao mundo poderia ser, dentro desta linha, não é? Ajudar outras mulheres que, tal como eu, estão em contexto de desvantagem social de alguma forma, não é? Mas que ao longo da vida foram alcançando algumas coisas. Então, por nós conseguirmos fazer este caminho, significa que nós tivemos alguma força, não é? E algum apoio. Então, por que não incentivar outras mulheres a repartirem esse apoio, não é? E aqui a serem exemplos umas das outras. Então, o Movimento Mosqueba é isto mesmo. É uma coletividade de várias mulheres interessantes que fizeram o seu percurso, fruto de imensa dificuldade que foram tendo ao longo da vida, mas que foram alcançando coisas. E que agora querem também, juntamente com outras mulheres, ajudar a construir uma guina melhor, ou construir um espaço da diáspora melhor, não é? Com certeza. Vamos conhecer a nossa segunda convidada, a Inês. Fale-nos também um pouco do projeto que desenvolvem São Tomé e Príncipe. O meu nome é Inês e pertenço à OECD. A OECD é uma organização não-governamental para o desenvolvimento. As siglas significam We Are Changing Together. E, na verdade, temos um grande projeto, que é o projeto Spirit, que desenvolvemos desde 2008, em São Tomé e Príncipe. Então, de que forma é que nós desenvolvemos este projeto? Um conjunto de jovens universitários portugueses integram esta formação. É um projeto de empreendedorismo social. E, durante cinco meses em Portugal, desenvolvem projetos de empreendedorismo social para serem implementados em São Tomé. E, portanto, no período de gravana, em junho, julho, agosto e setembro, rumamos a São Tomé e desenvolvemos lá os nossos projetos, juntamente com as comunidades. Portanto, aquilo que nos caracteriza é um bocadinho o facto de não trabalharmos para, mas trabalharmos com. É isso que tem marcado a nossa presença na Ilha do Príncipe, mas também nas comunidades de Guadalupe, Neves, Agostinho Neto, Canavial, onde desenvolvemos o nosso trabalho. Portanto, é isso que nós fazemos. A questão do empreendedorismo está muito marcada e da intervenção social. E temos alguns trabalhos também feitos com mulheres em São Tomé e Príncipe, que é interessante para explorar aqui ao longo da nossa conversa. Com certeza. Vamos conhecer a nossa terceira convidada, Ana Firmino, que já dispensa apresentações, tem uma longa carreira. sempre soube que queria ser cantora? Não. Nem pouco, mais ou menos. Aliás, a maior parte das coisas que acontecem na minha vida, acontecem naturalmente, não são planeadas. Não, nunca pensei em ser cantora. Eu queria ser assistente de bordo. Aconteceu por acaso. Eu fui criada num colégio de freiras, cá em Portugal, vim para cá, Miúda. E eu fazia parte de todos os grupos culturais. Eu fazia parte do coro, que é uma grande escola. Escolas das igrejas, independentemente da religião. Exatamente. É uma grande escola. Fazia parte do grupo de teatro, fazia parte de tudo isso, só que eu não sabia falar o creolo. Não tinha com quem falar o creolo, num colégio de freiras. Espanhol, assim, da por cima. Quer dizer, nem era português, nem era preto-duguês. Não sabia do todo. Mas eu lembro que sempre que havia essas atividades, havia uma música, havia Iá, de Cabo Verde, que é o Tirizinha. Oh, Tirizinha, dinheiro da Angola, já acaba. Era a única música que eu sabia. Então, punham-a em cima de uma mesinha, para poder aparecer, e cantava isso. Depois de sair do colégio, comecei a lidar com o pessoal de Cabo Verde, a integrar-me na minha cabordinidade, e comecei a ter curiosidade, e a gostar de cantar, mas não foi nada planeado. Finalmente, um dia, fiz um curso de recepção de hotelaria, resolvemos fazer uma festa de fim de curso, e eu resolvi dizer, olha, vou cantar. Mas acho que cantei tão bem ou tão pouco, enfim, sem falsa modéstia, que imediatamente convidaram-me para ir fazer inauguração de um hotel, da boate de um hotel em Cabo Verde, na Praia Mar. Eu pensei, se me estão a convidar, é porque tenho algum jeitinho. E então, a partir disso, mei o gosto, mas não foi nada planeado. cantando. Saiu tudo muito naturalmente. Exatamente. E sendo mulher, sendo que são as três mulheres de carreira e três mulheres de sucesso, já enfrentaram algum tipo de preconceito pelo facto de serem mulheres? Durante as vossas carreiras? Sinceramente, não. Nunca senti. Sinceramente, e já, não digo que já corri muito, mas já andei muito, por esse monte fora. e se eu estivesse a dizer que sim, estava a faltar a verdade. Pessoalmente, já assisti, infelizmente já assisti a cenas, enfim, menos agradáveis, mas eu pessoalmente ainda não sofri na pele, porque eu sou muito, como dizia há bocado, eu sou muito atrevido, mas sempre fui. Eu sou a única mulher no meio de cinco homens. Somos seis irmãos, sou a única mulher. portanto, tudo o que os meus irmãos têm de, enfim, de soft, eu tenho do contrário. Portanto, sempre fui, sempre fui carreira, não é que tenha tido necessidade de dizer, olha, sou mulher, sou carreira, estou aqui. Não. Nunca tive necessidade de me impor assim, mas também nunca tive nenhum problema por ser mulher. Eu acho que preconceito pode não haver diretamente sobre as mulheres, não é? Pelo menos eu nunca tive essa experiência, o facto de ser mulher, não ter acesso a determinada coisa. Mas o que eu acho pode estar ligado a isto e que, de alguma forma, podemos considerar que está subjacente a algum tipo de preconceito, não é? É nível do acesso, seja lá o que for, não é? Ou seja, da justiça que está instaurada para que uma mulher possa ser, ou possa ter esse sucesso, não é? Nos seus vários níveis. Porque estamos a falar, agora, o exemplo que estamos a dar, mulheres de carreira, não é? Se nós estamos a refletir numa perspectiva de homem e mulher, não é? Que estamos a querer fazer uma carreira, eu estou numa carreira que, supostamente, tendo filhos, tendo que gerir toda a vida, não é? Estudar e ser ativista, é difícil. É difícil isso sem termos um grande suporte. E estamos a falar que, nesta sociedade aqui em Portugal, ou nestas sociedades que nós chamamos mais desenvolvidas, não é? O suporte é cada vez mais reduzido, o que faz com que, às vezes, na nossa progressão, não tenhamos as condições suficientes. em vez de optarmos por uma carreira que a nível pessoal sentimos que nos valoriza mais, às vezes, não, às vezes, nós achamos, não, temos que pôr a prioridade na minha família, temos que pôr a prioridade num determinado sítio. Ou seja, o que eu acho que as mulheres são sempre levadas a refletir onde é que é a sua prioridade. e nunca tem a possibilidade de quase nós podemos, numa perspectiva mais romântica da coisa, podermos assumir, queremos atingir aquele sonho máximo e sermos felizes em todas as áreas. Obviamente que isto é impossível, mas se nós compararmos em negros do género... Sermos plenas donas de casa, sermos plenas mães e sermos plenas profissionais, não é possível, Inês? Não, é possível, é possível, mas concordo aqui com a Filomena que o trabalho da mulher, o papel da mulher é muito exigente, não é? Porque nós temos demasiadas valências e é preciso muita confiança também, alguma autoestima para irmos correspondendo àquilo que é esperado de nós. E aquilo que é esperado de nós eu acho que é demasiado exigente. Não que nós não tenhamos a força para corresponder, mas é verdade que há demasiadas expectativas sobre nós e muitas vezes uma imagem menos positiva associada às escolhas que determinadas mulheres fazem, por exemplo, ao nível profissional. Uma mulher que escolhe a carreira em detrimento da família ou que privilegia a carreira e não uma vida familiar com muitos filhos pode eventualmente ser mal vista aos olhos da sociedade. eu nunca me senti discriminada, mas a verdade é que no mundo a discriminação existe, nomeadamente se olharmos para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a questão da desigualdade de género está lá, está presente e conseguiu a atenção do mundo inteiro. Portanto, o Objetivo de Desenvolvimento do Milénio em relação à desigualdade de género está afirmado e é uma preocupação que o nos países e a minha experiência em São Tomé é que essa desigualdade é muito marcada, por exemplo. E aí sim, eu sinto que há barreiras, há a mulher ser mais ativa, há a mulher se afirmar mais porque o papel do homem está muito presente. E um dos fatores é precisamente a educação, não é? Que a mulher tem menor acesso à educação. E a Ana, acha que por termos carreiras profissionais somos piores mães? de maneira nenhuma. Nós temos é que saber gerir a nossa vida, saber gerir o nosso tempo. Eu não sou a pior mãe ou a pior esposa ou a pior avó que eu sou a avó por ter uma carreira, ainda por cima uma carreira que me afasta, já me afastou mais, mas que me levou muitas vezes a afastar de casa às vezes por vários dias. Não deixei de ser a melhor mãe ou a pior mãe ou a esposa por causa disso. Temos é que saber gerir o nosso tempo. Eu, eu, é assim, eu tenho um, tenho as costas quentes porque tenho um marido que, digo aqui publicamente, que é único, a minha mãe costuma dizer a forma em que ele foi feito foi usada uma vez e eu estou-se fora, porque é muito complicado ser-se esposo ou esposa de um músico. É muito complicado porque há muitas saídas ou há uma base forte no casamento ou não há casamento. Exatamente. Portanto, eu estou, graças a Deus, causada há muitos anos. E tenho a minha querida mãe que a maior parte das vezes ficou com os filhos quando eu tive de sair. Portanto, eu não tive esse problema de dizer vou deixar os meninos só com o pai, embora ele, pronto, tomava perfeitamente conta deles. Mas é complicado, nem toda a gente teve a sorte que eu tive e que tenho. Como ela dizia, e bem, e no caso da África, principalmente, a mulher não é, a maior parte das vezes, é pai e é mãe. Exatamente. Não tem acesso à educação como gostaria, trabalha dia e noite para poder dar uma vida melhor aos filhos, para os filhos não terem que passar aquilo porque ela passou. Porque no caso de Cabo Verde, por exemplo, Cabo Verde é um povo de imigrante, por natureza. Portanto, o homem sai, a mulher fica com 3, 4, 5 filhos, se for preciso, e é ela que cria os filhos. O pai pode sustentar a família em termos económicos, mas o pai não está presente. a mulher é que faz esse patalo. Portanto, em termos da África, em termos de Cabo Verde, como eu disse, que é a realidade que eu conheço melhor, já não tanto, já não acontece tanto, porque, enfim, as coisas vão mudando, os tempos já são outros. Os tempos vão mudando, exatamente, os tempos já são outros, mas principalmente nas zonas rurais, ainda se fez isso, uma senhora dizer, eu não sei escrever o meu nome, mas consegui como o filho fosse engenheiro. Exatamente. Estás a perceber? É isso. Pronto, a alegria, o orgulho daquela mulher, que não se sabe nada, passou dificuldades, mas tem um filho que é um engenheiro. Claro, sim. Portanto, como quem diz, eu não consegui, mas consegui dar ao meu filho. E a mulher continua a ser, porque nós, quer queiramos, quer não, continuamos a viver numa sociedade machista. Exatamente. E já vamos voltar a esse ponto, já vamos pegar nesse ponto em que focou, que é muito importante. Já que falamos de grandes mulheres, temos que dar destaque à grande escritora Olinda Beja, que esteve na casa de São Tomé e Príncipe a apresentar o seu mais recente livro. Quer saber mais sobre a passagem desta grande escritora pela capital? Fique atento à próxima reportagem. A mais recente obra literária da São Tomé e Solinda Beja foi apresentada ao público na Casa Internacional de São Tomé e Príncipe em Lisboa por Maria Helena Veiga. É um livro muito interessante, que está muito bem ilustrada, muito bem conseguida. Nós temos tantos potenciais, quando eu era miúda, ouvia muitas histórias de anciãos, das empregadas, das pessoas que viviam lá na terra. Minha avó, contava-me imensas histórias, minha avó morava na Oquid-al-Rei e quando chovia, eu lembro-me, quando chove, eu lembro-me muito dela, que ela morava numa casa que tinha zinco por cima. Então, deitávamos, não podíamos ir para a rua, deitávamos na cama e ela contava-me histórias. Um grão de café é, sem dúvida, a melhor maneira de tornar as crianças boas e felizes. Absolutamente. E despertar às crianças o interesse por tratar a terra, por cuidar da terra e das plantas da terra e dizer a verdade. Aquilo também tem um caráter muito importante. O final da história é que as pessoas devem ser verdadeiras. e a mentira tem perna curta. Este livro de Olinda Beja é dedicado às crianças do mundo e, em especial, às de São Tomé e Príncipe e conta a história de Pagué, menino que, alegadamente, deu origem ao nome da Ilha do Príncipe. Neste livro, nós podemos encontrar toda a história ancestral das ilhas. Eu fiz uma pequena pesquisa, porque eu não sou historiadora, gosto de história, mas não sou historiadora, mas fiz uma pesquisa e cheguei à conclusão que as ilhas já teriam sido habitadas. Quem me ajudou nessa pesquisa foi o jornalista Jorge Trabulo Marques, que viveu muitos anos em São Tomé e que me forneceu alguns documentos. A partir daí, eu recrio uma história para as crianças, para que elas aprendam a gostar da sua ilha, porque, de pequenino, é que se deve começar a ter a paixão pela sua terra, não é? Klabá Sokadati. Esta célebre frase é um apelo para que os santomenses trabalhem em prol do desenvolvimento das ilhas. E é com essa frase que eu abro a história do grão-de-café para que as crianças, os jovens, saibam, tenham a percepção e tenham a noção que só o trabalho é que dá o ter. Portanto, teremos todos que trabalhar, teremos todos que nos ajudar mutuamente desta forma, não é? Aliás, no livro, no grão-de-café, eu dou também o exemplo com o rei. O rei é o rei, mas, na altura da safra, ele deixa de ser o rei, portanto, o chefe, o máximo, para ir pegar no seu quali e ir também ajudar na apanha do café. Portanto, o livro tem várias vertentes que eu penso que chegaram ao coração de toda a gente, não só dos pequeninos, mas dos outros também. A obra, ilustrada por Teresa Bondoso, tem como personagem principal o velho Cachipembe, um habitante da Ilha do Príncipe que contava sempre com ar entre sério e cômico a história do grão de café aos meninos da ilha. Quantos Cachipembes ainda podemos encontrar em São Tomé e Príncipe? Sabe que eu tinha um grande contador de histórias na Zona Sul que já foi outra vez para Cabo Verde e que me ajudou imenso e tinha outro na Zona Norte que era o Aço na Zona Sul era o Strong era conhecido por o Strong ajudou-me muito contou-me muitas histórias na Zona Norte na Zona Santa Catarina era o Aço mas portanto o Cachipembe é uma invenção portanto é ficção o nome é o nome angolano porque como sabe os contratados de Angola que foi e não voltou ao seu país e portanto lá ficou e quando envelheceu eu também tentei provar que os jovens devem respeitar os mais velhos sempre seja lá seja onde for porque os mais velhos veja que eu acabo o livro dizendo Cachipembe acabou a sua história seguido das crianças em silêncio primeiro mas depois numa algazarra própria de quem está feliz quer dizer uma pessoa só já velha conseguiu fazer a felicidade de tantas crianças e é essa lição de moral que eu quero também que seja tirada do livro a preservação do ambiente é sempre refletida em todas as obras literárias de Olinda Beja no livro Um Grão de Café a escritora São Tomense faz a descrição da floresta no tempo do velho Cachipembe um apelo para que os homens continuem a tratar com amor a floresta eu sei que por vezes é difícil eu sei que as dificuldades são muitas mas se nós destruirmos a floresta o que é que nós vamos deixar aos vindores a beleza da ilha são os tons de verde que os cientistas dizem que são 27 não é? portanto é única os animais que nela habitam os peixes que estão ali quase à nossa mão no mar à nossa espera acho que tudo isso faz com que São Tomé e Príncipe seja considerado um paraíso mas é preciso não o destruir brevemente este livro será apresentado em São Tomé e Príncipe eu penso que vou começar pela ilha do Príncipe visto que a história é dedicada a elas e depois São Tomé mas lá estarei em abril o livro um grão de café da escritura São Tomé Solinda Beja pode ser encontrado à venda nas diversas livrarias em Portugal recomeçamos a nossa conversa com as nossas convidadas estávamos a tocar um ponto muito importante disse que ainda estamos numa sociedade machista e a que é que se deve este estado em que estamos neste momento a quem é que se deve Filomena? eu acho que de alguma forma parece-me a mim que é os dois géneros por um lado parece-me a mim que pronto o homem segue a sua trajetória normal continua a fazer sempre o que tem feito a nível de educação dos seus filhos em relação a mulher a mulher aqui para além de ser importante a educação para a sua emancipação por um outro lado ela é que é o veículo de educar os seus filhos o exemplo que se deu ainda há pouco eu consegui possibilitar com que o meu filho progredisse e tivesse acesso ao estudo mas a questão é que a educação pelos valores que me parece a mim é a educação por uma maior autoestima por uma maior autoconfiança que é possível nós podermos ser mais porque senão não havia debates deste género que é importante que as mulheres assumam o seu papel que é importante que as mulheres consigam ir mais além e o que eu acho para que isto aconteça cada vez mais é importante uma educação pelos valores pelos valores que seja a nível religioso que seja a nível do dia a dia mas o legado que os pais podem transmitir aos seus filhos é estes valores estes valores a nível das mulheres significa uma maior autoestima significa uma maior emancipação significa eu ter autoconfiança suficiente para poder acreditar que eu consigo ter sucesso nas várias esferas da minha vida e que para além de eu ter que escolher no dia a dia mas que não tem que ser uma opção de eu dizer olha se calhar vou deixar eu de estudar ou de progredir para poder dar sustento à minha família mas não eu posso fazer estas duas coisas e parece-me a mim que o veículo da educação também deve ser entendido por esta via e o famoso facto é que somos nós mulheres que educamos os homens que vão ser o futuro da sociedade portanto há uma cota parte de responsabilidade da parte das mulheres que educam os homens sem ou fora dos valores que a sociedade deveria ter não devia ser a mãe a ensinar o filho que a mulher tem o mesmo valor não devia ser a mãe a ensinar o filho a fazer os trabalhos domésticos tal como as mulheres fazem isso este debate é interessantíssimo esta questão é muito pertinente e aquilo que nós o ECT fizemos foi levar estes temas para as comunidades no príncipe e lançámos o debate inicialmente um projeto completamente orientado para as mulheres onde falámos sobre a questão dos direitos que são os mesmos na constituição em relação aos homens e onde debatemos aqui o papel da mulher e porque é que haviam diferenças e foi extremamente rico este debate ficamos aqui a ter transportes transpostos para uma comunidade em São Tomé e Príncipe e foi interessante que as mulheres começaram também elas a envolver os maridos e os homens nesse debate e portanto um projeto que inicialmente foi desenhado para mulheres conseguiu envolver os homens e juntos porque eu acho que aqui a responsabilidade é repartida o homem tem um peso forte mas a mulher também se desvaloriza e é importante que se valorize porque as mulheres que eu conheço em São Tomé são extremamente trabalhadoras extremamente responsáveis extremamente divertidas mães portanto com um papel muito ativo mas que não reconhecem o seu valor e portanto neste debate que foi promovido num dos nossos projetos em São Tomé falámos exatamente sobre isto com as pessoas com os envolvidos mulheres valorizem-se mais tenham mais autoestima acreditem naquilo que podem fazer e naquilo que podem fazer ao nível da educação ao nível da educação dos filhos e do papel que podem assumir enquanto agentes da mudança mais ativas e com mais palavras a dizer e a dar e também educar-se a si própria aceitar-se e não deixar as coisas andar porque acho que a mulher é um bocado passiva nesse aspecto primeiro os filhos ou primeiro o marido depois a casa e depois se houver tempo a mulher isso é muito bom nós só temos que ter enfim confiança na nossa pessoa e dizer eu vou conseguir eu vou conseguir ou senão não conseguimos chegar lá porque a mulher é muito passiva não sei se se concordas ou não com isso nós daí estamos enfim a mudarmos um bocado também nesse aspecto não se sentia uma mulher fora do seu tempo ou muito à frente para o seu tempo eu acho que sempre fui fora do meu tempo mas nessa altura estou fora do meu tempo porque conforme já vos disse em isso a conversa sempre fui muito muito autónoma nunca pelo menos nunca não digo nunca dependi mas tentei sempre não depender de nada nem ninguém e aí volto à questão inicial será que nós mulheres hoje em dia ainda precisamos dos homens? nós precisamos dos homens assim como os homens precisam de nós uma coisa não se pode dissociar da outra eu preciso conforme vos disse há bocado eu não consigo viver aliás eu tenho marido tenho filho tenho neto tenho irmãos são homens não posso abdicar olha não preciso vocês vão ver sozinha não da mesma maneira que eles vão viver sem mim estou a falar do ser humano não é o ser o marido e a esposa ou o filho e o irmão a gente não se pode dissociar dos outros o ser humano é o homem e a mulher não é só mulher eu não sou não sou mais coitadinha porque sou mulher não sou um ser humano igual ao homem agora como disse e volto a repetir cabe-nos a nós também um bocadinho desse papel de termos confiança na nossa pessoa somos capazes eu sou capaz exatamente e as mulheres querendo ou não nós temos um papel muito preponderante na sociedade atrevo-me até a dizer um pouco mais do que os homens porque nós somos multifacetadas não somos mães somos profissionais somos esposas somos donas de casa como é conciliar todas estas vertentes? Alguns espaços mais desafiantes do que noutros depende também obviamente que aqui também estamos a falar que estas conversas pelo menos a mim faz-me sempre ter que dar uma salvaguarda que é tem tudo a ver com as escolhas que a pessoa faz porque se a mulher opta também por ter uma vida mais dona de casa mais implantados no valor da família também não podemos estar a dizer que ela é vítima aqui acho que esta reflexão deve estar sempre assente na escolha da pessoa uma escolha feita com conhecimento e com informação à partida e às vezes parece-me que não há muita informação que as mulheres possam ter se calhar aqui na Europa é mais defiante a questão da conciliação das várias agendas e das várias coisas mas podemos tentar fazer se calhar em África temos outros desafios em outros desafios ou seja o facto de eu viver numa tabanca se calhar como eu já assumi que não tenho tabanca é aldeia como eu já assumi a partida que eu não tenho possibilidade de estudar então eu vou ter mais o meu papel de dona de casa mas aqui não há verdadeiramente uma conciliação existe aqui uma injustiça à partida ou seja estas pessoas que não têm acesso por isso parece-me a mim que são coisas diferentes mas a conciliação obviamente parece-me a mim que é sempre baseada nos meus objetivos de vida naquilo que eu sonho poder vir a ser e nas oportunidades que eu vou criando com outros e aquilo que eu parece-me só acrescentaria a isso a solidariedade feminina ou seja na perspectiva de eu ter referenciais de pessoas que conseguiram porque esta partida parece-me muito óbvio mas eu não acho que seja tão óbvio porque se eu não tiver eu estou na minha aldeia eu não tenho referência que outras mulheres podem ser muitas coisas que as mulheres podem ser cantoras que as mulheres podem ter uma carreira de sucesso que as mulheres a nível religioso podem ter um outro papel que a nível social pode ter outro papel eu se calhar posso não ter então eu vou só replicar a minha vivência e a questão é se eu ver esta solidariedade feminina na perspectiva daqui dar outros referenciais e permitir eu conhecer outras coisas e poder ser mais acho que toda a sociedade ganha e aqui liga-se com as questões da educação tanto a educação do filho para a valorização da mulher e para aqui entender que os papéis são iguais porque depois leva também para a conciliação porque se eu tiver um companheiro ou se eu tiver uma unidade familiar que entenda que esta conciliação é de todos é desta unidade familiar torna a minha vida muito mais fácil então parece-me a mim que levamos sempre para estas duas coisas a importância de eu entender a educação como emancipação e aumento da autoestima da própria mulher mas ao mesmo tempo aqui o homem perceber que pode construir uma sociedade mais justa porque eu acho que no fim último estamos sempre a falar da justiça ou seja até quanto a nossa sociedade é justa para as mulheres poderem viver com uma maior qualidade de vida e com maior dignidade e ao mesmo tempo as mulheres também procurarem essa dignidade procurarem aqui espaços onde possam acabar com coisas que ferem a sua dignidade que vá contra os seus direitos e parece-me que é muito importante esta solidariedade e sentem que os homens estão confortáveis com a evolução da mulher a Inês por exemplo trabalhou em projetos em São Tomé sente que os homens sentem-se à vontade quando por exemplo em algum dos seus seminários dizem que as mulheres têm um papel igual ao dos homens acho que não ganho mais dinheiro também há a questão financeira estamos a falar da injustiça estamos a falar da igualdade de oportunidade e igualdade de género quando os nossos workshops as nossas sessões são contextualizadas penso que os homens sim tomam consciência daquilo que está a ser debatido e da injustiça que pode ser para uma mulher trabalhadora no final do mês receber menos e também da condição e lá está das expectativas em relação a mulheres serem discriminatórias e serem mais baixas do que os dos homens a verdade é que isto está enraizado é cultural não nasceu de um dia para o outro e como é que se luta contra uma sociedade? através da capacitação da educação mostrar exemplos de mulheres bem sucedidas através de valorizar a própria mulher através por exemplo da sua profissão seja cantora seja cozinheira seja artesã a mulher faz tanta coisa e tão bem primeiro passo um é acreditar ela própria acreditar que tem que tem as suas capacidades e que pode fazer a diferença e o meu exemplo é também de que existem verdadeiros agentes de mudança mulheres agentes de mudança em São Tomé e que conseguem mobilizar e envolver homens e mulheres e ter um papel muito ativo e muito presente e há homens agentes de mudança também há homens agentes de mudança sim mas também há homens que ainda sentem-se inferiores se a mulher receber mais do que ele por exemplo tem essa noção sentem-se ameaçados sim 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 é verdade sim é isso e o empregado escritor ter como chefe uma mulher exatamente já trabalhei no escritor e eu sei que enfim e como é que isso se comparte ser mandado por uma mulher é ignorância que é que eu ouvi de chamar a isto e como é que se combate essa mentalidade continuando a dar oportunidade à mulher para ela ter o lugar que ela merece estamos a falar num aspecto financeiro por exemplo um homem e uma mulher se empenharem o mesmo papel não sei por carga de água a mulher tem sempre tendência a ser paga a nível inferior do homem se o trabalho é idêntico se as funções são idênticas porquê é que ela vai receber menos só pelo facto de ser mulher exatamente exatamente não faz sentido não faz sentido portanto ou vamos lá vamos lá mas o fato é que a mulher ainda não está balizada pelos mesmos parâmetros que os homens pois mas porquê isso é uma luta ainda constantemente ainda constantemente daí eu dizia nós continuamos a viver numa sociedade mas que está quem dá direito quem manda ou enfim quem dá as ordens continua sempre a elevar os homens a um patamar superior das mulheres se fazem a mesma coisa desempenham as mesmas funções aliás a mulher é mais certificada entre aspas porque a mulher depois de ir do escritório não chega à casa senta-se no sofá para beber uma cerveja e ler o jornal toma conta dos filhos toma a casa faz a comida prepara as crianças para o dia seguinte exatamente isso é é um trabalho que não é pago porque não há dinheiro para pagar isso é tal questão que eu estava a falar por causa de a mulher ser muito mais completa sim por isso já estamos no final do programa vou ter que expedir uma mensagem final lá para casa às mulheres que nos estão a ver e também aos homens que são agentes de mudança uma mensagem lá para casa Filomena talvez a mensagem que eu poderia dizer é que cada vez mais tanto em Portugal como em São Tomé na Guiné em Cabo Verde existem cada vez mais processos em que as mulheres lideram em que as mulheres contribuem para a comunidade e que estes projetos e processos não é podem ser visitados tanto por homens como por mulheres e parece-me a mim que cada um de nós lá em casa não é que acha que também pode e pode tenho a certeza que pode contribuir para uma maior justiça não é e contribuir para um mundo que verdadeiramente queiram ver que visitem estes projetos que participem nestes projetos que apoiem projetos desta natureza não é e que acima de tudo também tenham a possibilidade de refletir em casa que tem um poder muito concreto que é a educação dos seus pares não é e a educação dos seus filhos para que esta igualdade possa ser uma realidade no futuro com certeza muito obrigada umas palavras finais Inês bem duas mensagens se calhar aproveitava para mandar uma mensagem para São Tomé e também uma para os jovens que se desafiaram para mulheres e homens que se desafiaram neste caso temos mais mulheres no nosso projeto vamos levar mais voluntários mais empreendedores para São Tomé vamos falar mais mulheres do que homens as mulheres estão realmente a apostar no seu desenvolvimento e têm consciência social e gostam de ajudar os outros é isto que eu vejo é esta a minha realidade profissional e portanto uma mensagem para estes jovens mulheres e homens que vão para São Tomé agradecer a iniciativa de quererem dar aos outros e trabalhar em parceria e aproveitar para dar uma mensagem para São Tomé e Príncipe para as mulheres com quem iremos trabalhar depois no período de Gravana acreditem porque o primeiro passo é esse e depois vamos estar lá para trabalhar em conjunto nas mais diversas áreas na educação na saúde na parte da gestão da economia portanto estou cheia de soldados de São Tomé força estamos juntos mulheres de São Tomé Muito obrigada Ana Firmino umas últimas palavras muito rapidamente a minha mensagem para as mulheres é que acreditem em si próprias confiem nas vossas capacidades digam eu sou capaz e seremos capazes sim com certeza muito obrigada às três por serem três mulheres três exemplos de mulheres muito obrigada e muita sorte nas vossas carreiras obrigada obrigada o dia da mulher já passou mas queremos que se mime que tal ir a um dos eventos que selecionamos para si ora veja a biblioteca José Saramago em Lourdes acolhe no dia 15 de março pelas 15 horas uma leitura dramatizada do livro A Formiga Juju e o Sabe Caribou que completou dois anos no dia 14 de fevereiro a terceira edição do Festival Internacional de Artes Performativas em Sintra chamado Periferias organizado pelo Chão de Oliva vai estar em destaque com peças vindas de Moçambique e Cabo Verde não perca no Vestígios e Amy vai levar-nos às profundezas do seu coração onde iremos encontrar as razões e os sonhos que fazem da sua música uma mensagem trazida pelo vento na STP TV damos destaque a todos os temas que possa imaginar pode sempre revê-los em www.youtube.com barra canal STP TV e no nosso Facebook deixe-nos as suas opiniões e dicas quarta-feira vamos falar de fama com três jovens estrelas da televisão não perca por hoje é tudo o meu nome é Big Guiltini Cosme e espero por si aqui na STP TV a sua nova televisão e a sua nova televisão Transcrição e Legendas Pedro Negri Finalmente cheguei em Santo Mé Que sufoco Ora, é português, pá Bom, vou para o té E nascer com o meu servo Café na do Unifaz Deixa eu ficar com o meu negócio Então, e pá, já estou cá em Santo Mé Sim, sim, pá, eu vim para tratar do negócio Porque eu não tenho muito tempo aí Já tem tudo organizado, né? Tá bom E nota bem, quando tiver a vir Passa direto porque é R$4.600 Tá tudo bem? Tá, tá bom Só estou à espera Oh, ah Sou Jesus Rich Sim, peraí da Silva Ah, muito bom, muito bom Senta aí Ah, tá bom Então, é sobre o nosso negócio Como é que está? É, pá, é verdade Eu já andei a investigar E na semana passada Mesmo na televisão Eu vi um casal a falar, né? Tem oito filhos Oito filhos? Oito filhos É, pá, então o negócio dá para levar Dois filhos Falei com a senhora Falei com a senhora E ela já citou o negócio É, pá, óve lá Se nós fazemos um bom negócio Para levar todas essas oito crianças É merenda, eu morri Muito bem, escra Tá tudo bem Mas só que antes Nós temos que passar do tribunal, né? Tribunal Para ter a papelada necessária Que é para depois Isto porque Esse é o meu negócio Esse que me dá dinheiro Eu adoto a criança E levo e vendo Da minha bonheira Muito bem E minha parte está confirmada, né? Sim, e meu negócio é sigilo Muito bem Então, se nós pudéssemos já ir Para o tribunal Tratado das papelares Seria bom Mas eu pensei Que isso não vinha na televisão Seria para ter algum vídeo Ah, minha cabeça Eu esqueci É verdade E tem cá um vídeo que eu gravei, né? Mas o vídeo tem em casa das crianças? Não, só mostra o casal a falar das crianças Mas dá para notar Então, até bem, senhor Sim Olha, vamos lá Sim, pode, pode, pode A senhora já tem uma relação conjugal Com o seu marido já há muito tempo? Já há oito anos Já há oito anos E tinham quantos filhos? Oito, senhor Oito filhos em oito anos? E o senhor Como é que o senhor explica isso? Oito filhos em oito anos? Ah, sim É o seguinte Nós exatamente temos duas épocas Precisamente Época de chuva e de gravano Na época de chuva Há muita alimentação E aí nós temos comida à vontade Para dar para as crianças E na época de chuva Como faz muito frio Eu me consolo Que é para tapar o frio E sempre que eu me consolo Aí vem o filho Aí você me consola Epa, é isso mesmo Então Epa Tá tudo Então nós vamos aonde agora? Epa, então como eu falei Nós temos que passar agora de tribunal, né? Que é para tratar das papeladas necessárias Para a gente trabalhar na casa das crianças Mas só que não tem problema Ele não quer problema Porque se é um bisne é para... Não, não, não procura É só falar Aqui em Santo Né tudo é rápido Você tem que preparar tudo Porque se é um bisne é isso Santo Né tudo é rápido Não confia nisso, senhor Luiz Não tem problema Então tá bom, não tem problema E vou pegar a mala Eu vou pegar a escola Vamos, podemos ir Sim, sim Sim, vai entrar Com licença Dá Com licença Bom dia Bom dia Isso é o senhor José Luiz Pereira da Silva Olha, nós vimos cá que é para falar sobre... Nós vimos cá que é para falar sobre o problema da adoção Nós estamos a querer adotar algumas crianças Ah, aí é... É sim, meu senhor Deixa eu só explicar É que eu sou casado em Portugal E estou vivo com minha esposa há um certo tempo E nós não estamos a conseguir ter filho Portanto eu vim aqui com esse moço Que entrei em contato com ele Aqui em Santo Né Então ele disse que ele conhece uma família Que tem oito filhos Então nós viemos para adotar essas crianças Sim, só tratada de papelada Tá tudo pronto Já falamos com a família Só tratada de papelada para levar as crianças Tá bom Bom, como vocês sabem isso demora um pouco Ah, demora muito Mas não tem como fazer isso para ser hoje já um cadernáculo Bom Como é para o senhor que chegou mesmo agora, né? Então Eu vou já tratar de tudo Mas antes Só vou fazer uma gráfica Sim, sim, tá bom Não tem problema Mas se nós conseguirmos adotar todas essas crianças Vai, vai me render um bom dinheiro Epa, e... Claro E não esquece a minha paracentagem Não tem problema Sim, mas vou vender essas crianças por R$8.000 a cada criança E... e pronto Você vai ter que ter 10% Claro Sim, claro Tem que esquecer de meu 10% Tem que seguir É um negócio que lá fora agora tá... Tá dá mesmo dinheiro Tá dá muito dinheiro Que é a adoção das crianças Chego lá e vindo essas crianças lá para... Outros lugares de lei Ah, eles já que sabem lá Não tem problema Porque já falei com a família Tem oito meninos Tá tudo combinado Só que eu não quero problema E todo esse negócio há muito tempo Eu não quero problema Não vai ter nenhum problema Tá tudo O negócio tá aí, eles Eu sou a minha responsabilidade Vim com muito dinheiro para gastar nisso Eu sou a minha responsabilidade Eu sou o responsável Ah Então, seu Luiz Tá tudo pronto? Bom, a campanada já está tudo É só por assinatura Agora do senhor José Luiz E também Assinatura dos prais da criança lá em casa Ah, então Agora é só assinatura Tu já deixa o senhor assinar Portanto, então Com o papel É só ir para a quintal E posso pegar as crianças levadas Pode pegar as crianças Porque a papel está tudo organizado Sem nenhum problema Não vão correr nenhum risco Podem ir para lá Mas então Quanto é que fica esse trabalho? Total são oito crianças, né? Sim Vem aí mil euros Cada criança Total oito mil Oito mil euros? Ah, mas não tem problema Tem com dinheiro para gastar Para gastar nisso Nessa do Para doação das crianças Tá, tá tudo certo Tá bom? Então Tá tudo certo? Tá tudo Pode ir Obrigado Muito obrigado Tá tudo certo? Papelinho! Ah, vó! O que você me faz? Papai, você vai fazer com as frutas de um pão pecado! Não estou aí não! Não estou aí não! Você está maliqueado muito, papai! Vê, vó! Eu estou para mim, vó! Eu vou fazer com o pé, papai! Vai matar meu bicho! E com frutas de abrata, eu vou fazer com o pé! Eu vou fazer com o pé, papai! Não estou aí não! Vai fazer com o pé, papai! Vai matar meu bicho! Você está maliqueado! Essa clave! Essa clave! Mas minha vossa clave! Oi! Oi! Boa tarde, vó! O que? Blanco! Muito bom dia, dona! Bom dia, vó! Então, está tudo bom? O senhor é saco de boxe, não está em casa? O que? Minha é blanco! Saco de boxe é blanco! Blanco! O que? Está chamar? Sim, está chamar! Sim, está chamar! Aham! Deixa eu passar para aqui! É! Muito calor agora, vó! Minha é blanco! Mas ela está em casa! E as crianças estão em casa? O que? O que? O que? O que é isso? 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 Muito bom dia! Boa tarde! Então, esse é o José Luís! Vocês já vieram até seguir com o seu dia? Hoje? Sim, mas não se vinha hoje, porque era hoje que era para fazer aquele negócio e nós estamos combinados! O que é isso? Vimos já pronto para buscar a criança! O paciente está mal criado muito! 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 O paciente está muito mal criado! Sim, sim, sim! Nós devemos levar todas as crianças! Todas! Vou levar todas! Todas crianças? Sim, sim! Mas não! Não está! Eu não posso entregar vocês minhas oito crianças! A gente combinou tudo! Há condições! Eu vou levar essas crianças lá! Vou dar condições! Vou dar escola! Vou dar família! Vou dar tudo! Vem cala a boca! Depois fui pensar! Não dá! Eu vou parir o meu filho! Eu sou casado! Vem casinha! Sim, eu vim para levar todas as crianças! É assim! Eu também não tenho condições! Mas nós somos felizes aqui! Não dá para fazer isso! Mas a senhora... Eles vão ter condições que eles não têm aqui! Porque o senhor tem dinheiro! Vai dar casa! Vai dar... Vai dar... Vai por na escola! Mãe, cala a boca! Eu sou casado! Eu sou casado! Eu sou quem! Minha mulher não sabe não é conseguir ter filho! Se eu tenho dinheiro! Mas eu também sou pobre! Mas nós vemos aqui muito dinheiro! Mas nós quando falamos! Será que confirmou? Aceitou fazer o negócio! Mas depois vem pensar! Duas crianças! Só ficar frio! Não! É mãe que tem filho! Que mãe que está me falar! Só um momento! Poxa, não dá! Não vai estragar negócio! Já fiz conta com o outro! Como? O que você disse? Maravilha! Brancosora! Eu nunca esse xerei black? Nem. Tem um cabelo individual pra comer na casa! Que joven pequena! Não vai aqui! Nãoiksou que falar com ele a minha mulher não tiver.. Tem problema! Mas não deixa a sua amiga não! Não tem problema! É, mas station. Aí vem a compra de mundo! É, mas tem organização! Nós vamos ligarसmente nas caminhões! Mãe! Mano! Mano! Mino! Mila! Bebelinho! Ah, bruxa! A dona é bruxa? Mila! Bebelinho! Levanta todas as crianças! Três crianças aqui! Os mais novos, sim! Estão frescos, órgãos frescos! Quem não é mais fácil de educar? Não chora, não! Mãe, não manda toda a criança! Mãe, vai para vós e vai apanhar! Então, vamos levar as duas crianças, não é? Só duas, não é? Então, vamos assinar o papel! Vamos assinar o papel! Tem papel para assinar! Só um negócio, só um negócio! Luiz, já assinou o papel? Tem a senhora de papel para assinar? Sim, está aqui! A senhora tem papel? Eu não tenho historiográfico! Tem tudo aí? Tem tudo aí? Sim! A senhora tem que assinar aqui em baixo e vamos levar aqui! Só presta sua saca! Só saca! Pode tomar saca! Toma saca! Só assinar aqui! Vamos assinar! Vamos assinar... Mãe que tem criança! Não precisa sobre assinar! Não precisa assinar, não precisa assinar! Não precisa assinar! Não saber? Só vocês ali? Mãe, mãe, toma de carro... É... Mãe não só que aguarda era... É... M vẫn que ama bebê que sending bom... ...lém é só que ama! Bom, minha senhora... Deixa só despedir de minhas crianças. Mãe, estou com saudades dos meus filhos. Saudades de nossa filha que já foi. Que saudades de vocês. Minha senhora, calma, calma. A coisa tem que ter calma. Só que é momento... Eles vão estar em contato, ouvi minha senhora? Eles vão ligar sempre. Vão ligar sempre, vão falar com a senhora. Só que é momento lá tem problema de rede de 3 anos e a senhora não consegue entrar em contato. Valeu, 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 valeu. Então, vamos. Então, só temos a mesma que levar as crianças. Então, está tudo bem. Bebe boca a cabeça, não bebe para a barriga não. Papai tem barriga grande, já faz peso, papai não anda bem? Olha a boca. O que você faz o espeto não precisa? O que você vai ficar muito mal de ar, poço? Papai, vamos beber... Papai, vem branco, branco está no quintal. O que você vai ficar? Ali, é o que você vai ficar? Ê é, a minha. Vai tomar uma mulher ali, papai. É, é! Vai guardar a bichinha. Eu vou guardar a bichinha para o papai sim. Que vai ser isto? Nós vimos cá para levar as crianças. Posso explicar? Posso explicar? Posso explicar? É sim, meu senhor. É que eu sou casado em Portugal, eu e minha esposa. Nós estamos aqui há muito tempo e nós estamos a conseguir ter filhos. Portanto, eu entrei na situação com esse moço aí, ele disse que o senhor tem uma família e tem oito filhos, então vim adotar essas crianças para levar. O senhor disse que o senhor tem a esposa e não estão a conseguir ter filhos. Sim, sim. Afinal, quem está a arrancar é o senhor ou é a esposa? Porque não dá nada. Eu não vim aqui para isso, vim só para adotar as crianças para levar. Aliás, o juiz já passou uma petição e nós vamos levar as crianças. Vieram para mim muito. Eu estou a compreender. Vieram mesmo a tomar os meus filhos. Por que tem candidato? Por acaso, o tribunal é que me deu os filhos. O tribunal é que induziu? Não é o tribunal para ir para a cadeia. Não é o tribunal que colocou. O senhor, o senhor, desculpe lá. O senhor está falando com o senhor nem seguido. O senhor não está no estado normal. Mas olha, está aqui o documento que confirma que a gente não está na criança. Fome muito. Vai buscar o homem. Você está dizendo que eles passam fome? Fome muito. Eu quero acabar com isso. A letra está cara esquisita. O ar está pegado com o ar. Não estou de semeir assim. Está aqui algo onde é o bem o que é o Guedes? Onde é? Segura aí. Ô senhor, o senhor não põe ele. Ele não bebe bem. O senhor não está achando normal? O senhor não está achando normal? O senhor não está achando normal? O importante é que já está assinado pelo juiz para não... A sua esposa já assinou o documento. Hum, aí diz que o senhor Pereira da Silva está adorizado, a levar oito filhos. E quem assinou aí embaixo? Foi o juiz, né? E a sua esposa. Juiz, eu e a sua esposa. Assinou. Vim lhe... Ah, mulher, você... Basta pra cá. Sim. Mamãe, fecha a coisa. É assim que eu arrebento você. Ah, papá. Por isso você, mulher, não está... Está casada, você, nada. Olha, tu não tem que cagar. Mulher não manda aqui, não faz nada. Não assina nem o papel. Não, é bom, senhor, desculpe lá. Não precisa violência, não precisa violência porque não faz sentido. A gente vai assinar. O tribunal é que passou, né? O tribunal passou e passou muito bem. O senhor não está gravando o começo, por favor. Mas só que antes o tribunal tinha que vir falar comigo. Ah, eu cheguei na papai arrasca essa coisa. É por isso. É por isso. Euraz边ja coisa? Eu sabia, eu sabia mesmo. Eu sabia. É por isso. Ah, o senhor arrasguei a documento não tem problema. A gente vai levar... Ah, o senhor... Ah, o senhor... O senhor, embora chegar papele. A gente vai levar as crianças de qualquer jeito. Um rápido! Nós vamos levar as crianças. Os guardei. O senhor arrasguei a documento, a gente vai levar as crianças. O senhor, não bota as crianças. Não, não, desculpe, tá. O senhor não vão levar as crianças. Não, não, desculpe. Vamos levar as crianças. E vou dizer uma coisa agora. Faça a equil coaster agora. Você já não tem músculo? Ah, mostra músculo. Isso o senhor está a fazer a criança. Não, não precisa mostrar nada. Vamos levar as crianças. Essa bambora não fica à vontade. Vamos levar as crianças. Deram dinheiro? Deram dinheiro? Deram quanto? 400 pontos de Portugal. 400 pontos de Portugal? Em euros ou em escuros? Em euros? Então dá direito a levar as crianças. Meu machinho está ferrado. Não, não é preciso ir buscar roupa das crianças. Eu não vou dar tudo. Meu machinho está muito, meu machinho está muito. Parece que o homem aceitou. O homem aceitou. O papá está vindo. Dá para o meu machinho chorar assim? Dá para o meu machinho chorar assim? Ah, vizinha, vizinha! Vizinha! O papai vai levar os filhachos também! Vai levar os filhachos! Vai! Ele já dizia que aqui a minha casa, nenhuma criança sai. Nós não temos problema com nada. Aqui temos fruta à vontade. Temos banana. Búzio não acaba no mato, não há nenhuma necessidade de vender os miúdos. Nenhum meu garoto sai, minhas crias ficam.